Fechado a nossa ideia e recebido o feedback, a gente vai agora para a prototipagem ou experimentação. O que é prototipar? Prototipar significa criar maquetes de soluções. E como que a gente cria essas maquetes? De uma forma visual, sempre. A gente pode usar materiais diversos, como brinquedos, como Lego, como sucata, ou então a gente pode usar uma dramatização, construir um infográfico, criar um material digital, tudo isso para mostrar a nossa ideia muito mais do que simplesmente falar sobre ela. A gente vai criar um cenário que as pessoas possam visualizar a nossa ideia. Assim que os grupos criarem os seus protótipos, e essa hora é uma hora muito lúdica, porque todo mundo vai ali criar o que, como mostrar aquela ideia, a gente vai compartilhar, que é o momento mais rico do processo do design thinking. Os grupos todos vão ouvir as suas ideias mutuamente, vão ouvir o desafio e vão entender como que aquele grupo expressou visualmente a solução para aquela ideia e, ao mesmo tempo, receber feedbacks. Terminado o processo, cada grupo já tem o seu protótipo, o que vem na sequência? Na sequência vem a fase final do design thinking para educadores, que a gente chama de evolução. Como o próprio nome diz, é a fase da avaliação do acompanhamento, ou seja, a gente vai pôr o protótipo em prática. Para isso, a gente precisa traçar um plano. Como que a gente coloca isso no cronograma? Como que a gente distribui os papéis? Quem são as pessoas responsáveis por cada item daquele planejamento? Quanto tempo a gente vai avaliar se aquele protótipo se mostrou um bom protótipo, uma boa solução mesmo para aquele desafio? Lembrando sempre que o mais importante no design thinking é valorizar o erro, porque cada vez que a gente errar, a gente vai aprimorar novamente aquele protótipo, aquela ideia e vai constantemente aprimorando, porque às vezes as pessoas envolvidas mudam, as demandas são outras. Então, o protótipo tem essa característica e esse nome mesmo. Ele é um protótipo. Ele é uma possibilidade de solução que, na etapa da evolução, a gente vai testando, a gente vai acompanhando para ver o que precisa melhorar, o que precisa aprimorar, até a gente chegar a algo que seja cada vez mais útil para as pessoas envolvidas, útil para solucionar aquele desafio. Com tudo que vimos em todos esses vídeos, agora é com vocês. Vale muito voltar para a escola, pensar em como usar essa abordagem, pensar em como reunir os grupos de alunos, às vezes levar desafios prontos, às vezes construir desafios, como a gente fez aqui. Mas o mais importante é que a abordagem do design thinking permite a criação, a recriação, a adaptação, ou uma palavra que está muito na moda hoje, que é o remix. Ou seja, a gente fazer combinações conforme o nosso projeto. Se a gente quiser trabalhar mais a etapa da descoberta, a gente pode. Se a gente quiser trabalhar mais a etapa da ideação, a gente pode também. O design thinking não é uma regra a ser seguida. Isso é bem interessante. A ideia mesmo é a gente ir experimentando. Como a gente pode fazer um processo inteiro, com todas as etapas, como a gente pode experimentar usar o design thinking. E isso sim é um protótipo. Ou seja, quanto mais a gente utiliza essa abordagem de envolver as pessoas, de provocar colaboração, de trazer gente de fora para trabalhar junto com a gente, ampliar os olhares. Melhor, melhor para a gente buscar soluções criativas para a escola. Soluções para os nossos problemas cotidianos. Porque nada melhor do que as próprias pessoas envolvidas buscando as soluções ali para o seu contexto, para o seu entorno. E é isso aí. Boa sorte e bom trabalho para todos. Tchau. 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 Tchau.